Fala pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim, Thiago tem idade aqui, mais uma vez diretamente da Austrália e nesse vídeo que vai durar algumas semanas ou até meses, eu vou contar todo o processo que eu estou fazendo para tirar a carteira de carreta, já tem um vídeo no canal que está por aqui, né, aqui em cima em algum lugar se não estiver, vá lá na pastinha, na playlist no meu canal, né, Vida na Austrália que você vai encontrar o vídeo que eu falo como tirar a carteira de caminhão e nesse caso que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês acompanharão até o final se eu serei aprovado ou não é a carteira de carreta, tá, é a Heavy Combination Fala pessoal, acabei de pagar aqui, né, o booking, vai ser no dia, que dia? Não, esse sábado próximo, dia 15 de junho né, temos um News Software Service aqui perto de casa 5 minutos andando, que é uma maravilha então, né, vou fazer todo o processo que eu mostrei para vocês lá de como tirar a carteira, eu vou fazer novamente né, e vou reforçar aqui as informações 49 dólares para fazer, já estou estudando, tá, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó já estou estudando dá para ver? agora foi esse é o site, né, esse é o aplicativo que está lá no link do outro vídeo, vou deixar nesse vídeo também porém, porém, nessas, nesses últimos dias, eu encontrei mais um aplicativo com a prova, tá com a prova aqui, ó, como vocês podem ver, dá para ver? Foi, foi, foi aqui, ó, você vai de caminhão e o que acontece tem perguntas que eu já sei a resposta, né, então eu não precisaria estar refazendo essas mesmas perguntas todas as vezes o que acontece no outro aplicativo nesse aqui, eu consigo escolher qual é a categoria das perguntas e eu foco em alguma que eu tenho mais dificuldade tá, as que eu não tenho dificuldade dificuldade, eu só dou uma passada vez ou outra mas eu foco nas é... perguntas, nas questões que eu tenho mais dificuldade até decorar hoje é dia 5 de julho e a gente vai voltando aos poucos aí até o final mostrar para vocês como foi teste prático, teste teórico e quanto custou tudo e se eu fui aprovado fala pessoal, dia 15 de julho né, depois de duas semanas, três semanas estudando vamos fazer a prova para tirar a carta de carreta, tá só para vocês terem uma noção minha casa na esquina ali, aqui na direita tá e o Nilson Apoio Service ali depois aquele prédio na direita aquele prédio de espelho ali conforme eu já expliquei para vocês nesse vídeo aqui que está no card como tirar a carteira de caminhão serve para de carreta, só muda o teste e vamos lá né, 49 dólares paguei vamos lá fazer a prova e espero que tenha tudo certo para que a gente não tenha que gastar mais 49 dólares né então é isso 9h30 a prova e já volto com mais informações e vamos registrar todo todo o passo a passo aí que eu estou fazendo e eu perguntei para o cara aqui duas semanas atrás quanto tempo depois que faz a prova e aprovado a prova teórica que fica no sistema e é válido para tirar a carteira de caminhão e ele falou que são 18 meses porque eu não tenho a data que eu vou fazer a carteira de caminhão ainda a gente vai viajar possivelmente para o Brasil possivelmente não a gente vai viajar para o Brasil em outubro então eu não sei se eu vou fazer a carteira se eu vou fazer a prova prática antes ou depois do Brasil por isso que eu perguntei mas de qualquer forma serão 18 meses aí assim que a gente passar na prova teórica fica no sistema e estou é né é tudo certo para que eu possa fazer a prova teórica chegamos já aqui vou mostrar para vocês aqui e eu só fui o service tá vendo aí ó aí pessoal do Brasil São Paulo se não me engano não sei outros estados como se fosse um poupa tempo e o pessoal que está chegando aqui na Austrália vai usar muito tá guardem esse nome esse nome aí News of Wales Service aí a fachada e o lugar e é isso bora lá fazer a prova é amigos não passei tem que buscar para outro dia de moto eu passei de carro eu passei e de e de caminhão eu passei agora de carreta eu não passei de primeira não então tem que buscar para outro dia porque para segunda 49 dólares então é isso mais uma vez tem que vir para cá chegar 15 minutos antes mas enfim é vida foda-se tá pago e é isso aí fazer o que vamos lá vou falar para vocês aqui como foi o processo final sei lá qual etapa que estamos aqui para tirar seguinte marquei a prova prática de carreta né depois de passar três tentativas para a prova teórica e fomos né fui fazer a prova aí nesse último sábado eu marquei há duas semanas atrás tá marquei essa prova e fui nesse último sábado dia dois de dezembro eu fui lá fazer a prova quanto ficou para tirar a carteira ficou mil e duzentos tá ela falou mil e duzentos porém chegou lá tinha o GST que é o né tem uma taxa tem um fizinho né então ficou mil e trezentos o valor já que o Thiago meu amigo tinha tirado nessa mesma empresa que é a Core da Lai Smithfield ele já tinha comentado comigo desse valor e realmente ficou esse valor de mil e trezentos dólares valor total quando você liga para bucar para segurar o dia eles pedem duzentos dólares tá então duzentos dólares eu paguei há duas semanas quinze dias praticamente atrás e marquei para o dia dois que foi esse último sábado dia dois de dezembro o que acontece quando você buca você né confirma a data ela te manda alguns dias antes uma mensagem para confirmar se está tudo ok você fala que sim e ela fala não esqueça esse logbook tá esse caderninho aqui que é um caderninho que você pega quando você faz a prova teórica e passa aqui New South Wales tá não sei os outros estados aqui ó New South Wales aqui em cima tá é assim que funciona aqui você pega esse caderninho guarda não perca por favor tá e no dia que você for fazer a prova prática você tem que levar esse caderninho a hora que eu cheguei lá o curso é de um dia só para vocês terem uma noção é um dia de curso tá porque tem outras opções quanto a carteira de carreta carteira de carreta pode ser você pode fazer a carteira de carreta que é aquela que tem um gatilho né acho que é não se cronize alguma coisa assim que ele vai até 16 marchas alguma coisa assim eu não fiz esse eu fiz o normal tá o mais barato para dirigir um caminhão maior é então tem um custo maior e são dois dias de curso tá então eu fiz o só um sábado cheguei lá seis da manhã cheguei lá tive né o pessoal faz tipo uma palestrinha fala algumas questões quanto ao ao a direção da carreta questão de peso questão de de eixos tá e por volta de sete e meia oito horas veio lá o meu professor e eu fiquei andando com ele por volta de quatro horas fiquei rodando tá então ele pediu pra é eu pegar a highway então andei até cem quilômetros por hora fiquei fazendo muita é roundabout né muito eu esqueci o nome em português enfim cotatória tá eu fiz com já o caminhão engatado no container no trailer né que tinha o container o container é é com carga que ele falou que ele não pode dar aula e você não pode fazer a prova com o container vazio você tem que sentir o peso você tem que sentir né ali como que funciona o caminhão ele ensinou como que tira o cavalinho no Brasil né no Brasil é o cavalinho do trailer tá então ele ensina depois eu fui sozinho umas duas vezes não mais que isso como dá ré em algumas situações tá e voltamos né isso eu cheguei 6 horas eu fui andar com ele sair com ele ali por volta de 7 e 8 horas e almoçamos uma 40 minutos né aí ele por volta de 11 horas a gente parou pra almoçar e voltei é pro lugar tá ali da da autoescola por volta de meio dia e fiquei aguardando a minha prova final né o meu teste quando eu cheguei tá aqui vou mostrar pra vocês aqui ó ele o professor ele deu esse papel aqui pra mim esse papel não vale pra carteira esse papel aqui ó vale dá pra eu mostrar pro cara que vai me avaliar que eu tenho todas as competências competências né tá aqui ó tá aqui ó tudo ticado por que isso aqui porque ele falou cara tem gente que vem aqui e não tem noção de como dirige não tem noção de como entra em algum lugar e felizmente né muito em função do meu trabalho que não é carreta mas é praticamente o mesmo tamanho de uma carreta são 19 metros o caminhão que eu dirijo hoje aqui na Austrália e ele falou felizmente você tem todas as competências ticou tudo aqui porque se você não tivesse infelizmente você eu não daria autorização pra você fazer o teste final e você teria que voltar e fazer mais aula então é importante aí pra quem tá ah eu quero né virar carreteiro tenho o meu sonho que na verdade nunca foi meu sonho quando eu penso caraca posso dirigir carreta na Austrália eu nunca imaginei se alguém falasse pra mim há sete anos atrás pô você vai tá na Austrália com 38 você vai conseguir a carreta você vai poder dirigir carreta você tá tirando e ele falou pô tem gente que não vem que vem aqui na verdade sem nenhuma cara prática zero sem nenhuma noção zero e você felizmente tem e esse papel é a autorização que ele me dá preencheu lá entrou no site do Nilson Afoius preencheu tudo aqui ó certificado de que consegue que é tendência que eu fui físico certinho com esse papel no mesmo lugar lá não precisa ser de nenhum lugar eu dou esse papel aqui e a minha carteira de habilitação para o cara que vai fazer o teste comigo tá e o teste é por volta de uma hora tá entra no caminhão não faz muita coisa difícil assim tá pra quem já conhece pra quem já tem uma noção mas andar esquerda direita não precisa estacionar não precisa dar ré em nenhum lugar algumas coisas que eu fiz na aula eu não precisei fazer eu não precisei desengatar o caminhão né o cavalinho não precisei fazer essas coisas é mais tá direita esquerda ver se você consegue fazer a curva dar seta no momento correto tá tem dois fora isso duas coisas que ele para numa subida e para numa descida pra ver se você sabe parar corretamente se você usa o freio de mão e quando você para numa situação dessa o professor tinha falado pra mim é cinco segundos que você no mínimo tem que deixar a seta né pra esquerda ou pra direita dependendo do lugar que você tá saindo é cinco segundos no mínimo e tem que olhar no mínimo duas vezes pra cada lado e olhar né o caminho o carrete é alto pra caralho tem que olhar do lado de fora pra ver se não tá vindo nenhuma pessoa ali passando próximo ou uma bicicleta então é isso é primordial possivelmente se eu errasse isso tá seria reprovado então é isso no final é tem um tem um vídeo aqui no card que eu falo um pouco de como foi meu dia né eu não consegui gravar nesse dia infelizmente foi bem corrido tá é mas começou a prova teórica por volta de uma e meia duas horas uma hora né eu nesse vídeo eu falo que eu lembrei muito numa situação em Brisbane quando eu reprovei né não sei porque veio aquela lembrança durante o dia eu falo caraca não posso não posso não posso porque reprovar significa pagar de novo mil e trezentos dólares tá e eles falaram lá no início do dia que eles têm uma taxa de reprovação de por volta de aprovação de oitenta e cinco a noventa por cento então dez por cento das pessoas reprovam e eu não posso não poderia né reprovar porque seriam mil e trezentos dólares a mais então felizmente passei né feliz pra caramba o objetivo ali é ter é ter essa carta né então no final ele volta ele quando é ah pensei que vou o negócio aqui quando ele termina ele fala que você passou tá no dia lá é não é um cara do nisso foi o service quer dizer é um cara que é registrado tá mas tem uma filmagem filma tudo certinho né você fala o seu nome antes de ligar o caminhão o cara fala o nome dele fala que tá acontecendo um teste ali de carreta e é cem por cento do da prova é filmada tá então no final ele fala você passou né não teve nenhum problema então felizmente tá aqui competente tá tá aqui sou competente né e tamo indo o nisso só foi o service ali pra verificar qual é o procedimento se vai ter algum custo pra adicionar isso aqui na minha carteira e eu volto pra falar e finalizar todo o processo aí que eu venho falando já e venho gravando desde quando eu comecei a estudar para a prova teórica até o final eu com não sei se vou dar com a carteira ou não sei se né vai vir agora enfim vou falar pra vocês se vai ter algum custo final então é isso passei felizmente passou é isso o papelzinho aqui tá se não tivesse passado mais mil e trezentos então hoje o meu o custo final pra mim da carteira de carreta ficou por por volta de mil quatrocentos e cinquenta dólares porque eu reprovei uma vez cinquenta prova teórica perdi a segunda vez que eu tinha pagado mais cinquenta e passei na terceira vez junto com mil e trezentos mil e quatrocentos e cinquenta dólares se você passa de primeira a prova teórica ficaria ali por volta de mil e trezentos mas se tiver algum custo agora pra incluir na carteira a minha habilitação de carreta que mais acho que é isso vamos lá vamos ali no New South Wales Service que é aqui do lado e eu volto né finalizo esse vídeo aí falando qual é o procedimento agora tá a única coisa que eu fico feliz né de também de um dos vídeos que tem mais visualização no meu canal é o vídeo como ser motorista de caminhão na Austrália porém o pessoal manda mensagem no Instagram e tal eu tento atender todo mundo e muitas das mensagens é a profissão de motorista profissional né lógico profissional né motorista profissional está em alguma lista em algum estado te dá a possibilidade de ficar permanentemente na Austrália e hoje novembro de 2023 a resposta é não infelizmente tá é é uma profissão em alta demanda precisa aqui muito de motorista paga-se um valor um pouco acima tá do valor médio aí que a gente recebe que os brasileiros recebem porém não dá condições não tem a possibilidade de você dar entrada num visto na entrada em algum tipo uma situação e ficar permanentemente no futuro aqui na Austrália tá então é isso né reforçando infelizmente se tivesse essa possibilidade possivelmente já teria aplicado tá a gente já teria estaria correndo aí por esse caminho também fora o caminho que estamos correndo em função da profissão da Luana pessoal finalizado já ó estamos aqui ó saímos daqui agora tá vendo isso só foi o service então é isso é chegamos ali a mulher já perguntou tá com um papelzinho azul que é o papel de aprovado que aprovado né foi aprovado falei que sim preenchi um formulário preenchi lá um papel tá não esperei nem cinco minutos mais trinta e um dólares tá tem que atualizar foto minha foto possivelmente aqui no no sistema online no sistema do News of Wheels já está correta tá então já está lá HC vou receber minha nova carta tá com a mesma data de expiração que é ano que vem setembro em cinco entre cinco a dez dias úteis business days é e é isso então pra mim ficou aí por volta de mil e quinhentos dólares a carteira de carreta tá se você passar de prima na prova teórica tira cem dólares ficaria por volta de mil e quatrocentos último último gasto que a gente teve trinta e um dólares acabei de pagar ali e é isso tá partir daqui pra frente nessa área de transporte ah Thiago qual que é a próxima possibilidade quero tirar outra carteira aí a carteira tá é a MC seria a MC que é praticamente o mesmo processo que eu acabei de fazer aqui e mostrar pra vocês tá tem que fazer a prova teórica passando na prova teórica buca a prova prática e paga lá e passa e vem aqui e faz o mesmo processo o que mais tá então só pra vocês terem uma noção a MC o custo dela que eu tava verificando que se você tá com HR que nem eu estava eu poderia já ir direto pra MC tá eu já poderia com um ano de HR você já pode ir direto pra MC que é mais possibilidade de trabalho porém é um custo pô é quase o dobro tá é mais que o dobro é por volta de 3 mil dólares pra tirar a carteira de MC e são dois dias de curso então tá fica aí como eu disse em outros vídeos a ideia é chegar né estamos em mudança pra Melbourne a ideia é chegar em Melbourne com uma possibilidade ali de trabalhar na área de transporte ganhar quem sabe um pouco mais e ter esse leque ali de de trabalhos ali a minha disposição né acredito que pra essa área de transporte eu não teria tanta dificuldade pra encontrar um trabalho mas a ideia inicial pra 2024 pro ano que vem é tentar algo na minha área de né minha área de formação do Brasil que é marketing publicidade eventos enfim e caso eu não consiga é vou tentar acredito que eu vou conseguir vamos trabalhar pra isso mas caso eu não consiga quem sabe eu tento encaixar algum trabalho de transporte carreta entrega tá com essa experiência que eu já tenho aqui com essa experiência que eu já tenho trabalhando nessa área então é isso espero que você tenha gostado espero que fique claro aí quanto a processo todo desde quando comecei a estudar até agora tá sou um motorista não com experiência ainda não quem sabe se eu vou ter ou não no futuro mas sou um motorista de carreta aqui na Austrália Thiago Andementes on keep watching